O Demo de La Passion reuniu ideias criativas apresentadas pelos estudantes que produziram os trabalhos de inovação pensados para melhorar o índice de desenvolvimento humano do Maranhão. Uma das ideias que mais chamou a atenção foi a de um filtro que possibilita a purificação de água utilizando bambu em comunidades de Santo Amaro, no interior do Maranhão, onde não existe rede de tratamento. Então, nós estudamos bastante sobre o filtro. Como o bambu tem muitas propriedades antibactericidas, aprovado por nutricionistas, por alguns médicos também já comprovaram isso em alguns artigos, na CAPES, até no periódicos do IFMA e do IFAL, que é uma instituição. Então, nós observamos que nós poderíamos implementar o filtro que já existe, que é utilizado com carvão ativado e manta filtrante, e adicionar o bambu, que é de baixo custo e é sustentável e reciclável para a natureza. Além de instituições federais do Maranhão, Alagoas, Amazonas, Pernambuco e Rondônia, o La Passion reuniu ainda estudantes de universidades da Espanha, Finlândia, Portugal e Uruguai. Esta edição do evento teve duração de dez semanas com atividades em São Luís e Santo Amaro. Para a gente é um momento muito importante, que é um projeto que a gente tem a presença de estudantes de vários lugares da Europa e da América Latina. Então, realmente mostrando que o IFMA está internacional, porque a internacionalização não é só a gente mandar os alunos para fora, mas sim a instituição receber. Você soma o projeto estratégico Fábrica de Inovação com o projeto La Passion e o terceiro grande projeto é o projeto mais IDH do governo estadual, do governo Flávio Dino, aqui no estado do Maranhão, que somando isso, aplica-se na comunidade de Santo Amaro.